O número de pessoas que fazem trabalho voluntário no Brasil alcançou em 2022 a maior taxa em três anos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados neste mês de agosto. 4,2% das pessoas com faixa etária acima de 14 anos fazem trabalho voluntário no país, índice maior do que os 4%, apurados em 2019, e da taxa de 3,8%, registrada em 2016. As reformas constitucionais e os desafios para alcançá-las é assunto para José Maria Trindade. Salve, Trindade! Salve! Olha, o Congresso Nacional, para ter estabilidade, é preciso funcionar. Dizem por aqui que é como uma roda, se parar, cai. É por isso que os presidentes da Câmara e do Senado ficam sempre em busca de pauta nova para fazer a roda andar. Duas reformas constitucionais desafiam aqui partidos políticos e os presidentes da Câmara e Senado. A reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora depende do Senado Federal. Imagine a polêmica. Já foram apresentadas mais de 200 emendas, ou seja, o texto da Câmara será modificado no Senado. Mas faz a coisa andar, o debate prosperar. Já na Câmara dos Deputados, uma reforma nova está em andamento. É a reforma administrativa. Pois é, o governo não quer a reforma administrativa porque os sindicatos dos servidores públicos não querem. São aliados do presidente Lula. O ministro Alexandre Padilha chega a dizer que a reforma administrativa é, na verdade, a destruição do serviço público. E aí começa a grande disputa. Reforma administrativa é para melhorar o serviço público, modernizar a máquina. Mas aí haverá muita disputa. Então, reforma tributária no Senado e a reforma administrativa na Câmara fazem as coisas andarem por aqui. É, é dessa disputa e da polêmica que a política vive. De Brasília, José Maria Trindade.